Olá, estamos aqui juntos para mais um vídeo. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, atuo na cidade de Curitiba, trabalho com fisioterapia respiratória já há alguns anos, exclusivamente nessa área. E hoje a gente vai conversar sobre uma questão aí que eu julgo bem importante para a melhora da funcionalidade envolvendo a questão respiratória, seja para o doente grave, doente moderado, enfim. Isso seria o fluxo inspiratório. Então assim, o que vem a ser o fluxo inspiratório? O fluxo inspiratório é o tempo que a gente consegue gerar o volume corrente. O que é o volume corrente? Existe um padrão médio de volume que a gente inala em cada inspiração, em torno de 450 ml, isso é mais ou menos o volume corrente. Quanto menor esse tempo que você consegue gerar o volume de volume corrente, maior vai ser seu pico de fluxo inspiratório. O pico de fluxo inspiratório, o fluxo inspiratório em si, ele está diretamente relacionado com o seu tempo inspiratório e seu tempo expiratório. Por exemplo, quando a gente fala de um paciente obstrutivo, quem que é o paciente obstrutivo? A pessoa que tem asma, DPOC, esse tipo de doença, o ideal seria ele manter um tempo, uma relação de INS e EX, de 1 segundo de INS para 3 segundos de EX. Porém, quando o paciente está no cansaço, isso não acontece. Esse tempo ele fica de 1 para 1. Então, como que a gente faz para alterar isso aí? Por si só, o paciente ou a pessoa não consegue prolongar esse tempo inspiratório, para a gente manter essa relação de 1 para 3. Então, aí a gente pega esse parâmetro de pico de fluxo inspiratório para poder promover essa melhora no tempo inspiratório. E como conseguir isso? Então, para você que tem um aparelho, existe algumas pessoas que entraram em contato comigo, entram em contato comigo, direto, que elas já me relataram que tem esses aparelhos, tá? Por exemplo, um deles é o Power Bridge, ou existe um outro que é o Trishrode. Como que você faz isso? Ajuste uma carga, essa carga, o certo deveria ser avaliado por um profissional que tenha o conhecimento da avaliação. Você faz a inspiração forte e rápido, tá? Esse forte seria num tempo de aproximadamente 1 segundo. Inspira, sente expirar todo o ar, novamente puxa forte e rápido. Essa é a forma de você conduzir o exercício, pensando na melhora do pico de fluxo inspiratório, na melhora do fluxo inspiratório. Porém, o ideal disso é você fazer com uma avaliação, né? Quem é que faz essa avaliação? É um aparelho chamado manovacômetro. Já existem alguns vídeos aí que eu falo sobre o manovacômetro. É só isso que é pra você fazer? Não, não é só isso, né? Então, se você trabalha o treinamento muscular respiratório pensando no pico de fluxo inspiratório, isso não tá totalmente completo. A gente precisa também de uma outra conduta, que seria o alongamento de intercostais. Por quê? Porque quanto mais você alonga o intercostal, maior vai ser a abertura das suas costais no processo de inspiração. Para as costais se afastarem e gerar a pressão negativa que o pulmão precisa, você não precisa só de força. Você precisa de alongamento de intercostal também. Até lá no vídeo sobre alongamento de intercostal, eu recebi algumas críticas, algumas observações, colocando que o alongamento de intercostal não tira a falta de ar. Realmente, ele não tira a falta de ar. O que tira a falta de ar é terapia por pressão positiva. O alongamento de intercostal, de imediato, ele não vai tirar a falta de ar. Mas você trabalhando isso, você consegue aumentar o seu volume corrente a longo prazo. Tá certo? Então, era essa a informação que eu queria passar pra vocês. Isso daí tá um pouquinho detalhado também nas minhas redes sociais. Você pode me procurar lá no Instagram. Uso bastante o Instagram também pra essas divulgações. E dúvidas, vou estar à disposição de qualquer um aí. A gente pode conversar. Pra poder dar o auxílio aí pra vocês. E curiosidades também sobre a fisioterapia respiratória. Podem encaminhar essas curiosidades pra mim que a gente vai conversando. Certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero vê-los em breve. Um abraço. E fiquem com Deus. Tchau.